MÚSICA 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 A importância é um esporte que um, mas que mata todo mundo junto, que é o que ele está A importância é a força da ficha, já já pode ter uma volta, já já pode ter uma volta E daqui a topia é moderada, milho, milho, milho e milho, milho e milho, milho e milho Então já peço, tem um que chega no meu pódio e o outro não Então a gente precisa dar atenção para vocês que correram e ficaram dentro de cima Atenção para a gente, para a gente ficar aqui Faltando um, para o estandeiro do tremão Ele virou na hora aqui E Manuel Vitor, T7 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.